O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, sejam bem-vindos ao Cobras e Lagartos, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Eu aconselho a tirar as crianças da frente da televisão e também aqueles pobres de espírito e também de coração fraco, porque esse programa tem várias contra-indicações. Eu sou o Ney Hamilton e são os nossos comentaristas, Hugo Mengarelli, Belmiro Valverde e Mário Negrão. Valeu a indicação, porque nós somos, realmente nós temos mais contra-indicação do que remédio. A sanidade das crianças e dos cavalos. Eu, quando vejo essa introdução do programa, dizendo que nós podemos, o programa tem cenas de agressão física, insinuação sexual, eu me lembro do Vinícius de Moraes, que quando foi caçado, eles caçaram um grupo no Itamaraty, um grupo por pederastia e um grupo por corrupção. E quando abriu a porta do avião, ele botou o pé para fora e gritou para o jornalista, eu sou corrupto, eu sou corrupto. Bom, é de São Vinícius. Isto posto, vamos falar sobre um tema bastante sério, começar com o Mário Negrão. Mário Negrão, sobre maldade humana. O homem nasce mal ou ele se torna mal? Ou é o meio que o faz mal? Olha que curioso, porque eu estava no telefone agora... Fazendo alguma maldade? Fofoca. Lidando exatamente com isso. Claro que a maldade existe. Eu tinha um amigo, que naquela época era o único amigo que eu tinha com mais de 60 anos, que agora eu quero ver quantos que eu tenho com menos. Mas naquela época eu tinha. E ele tinha passado alguns meses em Malthausen. E eu perguntei, Vitor, existe maldade? Ele falou, a maldade existe e tem uma força própria. Eu nunca esqueci que ele falou isso, porque isso é vindo de uma pessoa que está autorizada a falar de maldade mesmo. Não, a maldade existe sim. A maldade existe, ela tem uma força própria. Sim, que ela existe, ela existe. Mas ela é inerente ao ser humano ou nós aprendemos a ser maldos? Não, eu acho que agora ela vem, eu começo a categoria. Três? Duas. Duas. Duas para ser bondoso. Para ser bondoso. Não, tem assim, tem essa maldade que é a maldade inerente mesmo, né? Que você vê em personagens como Hitler, como em assassinos, serial killers e coisas desse tipo assim, né? A maldade que é inerente mesmo, que é inerente ao ser humano. Eu acho que o Hobbes não estava totalmente errado, né? Nós somos animais sim, nós precisamos de algum tipo de domesticação, seja razão, seja lei. Enfim, precisamos de algum cabresto sim. Mas eu acho que essa é rara. Ela só adquire uma força quando ela se inclina numa ideologia, ou num grupo político, ou em tempos de caos. Aí ela começa a ficar, o caos é um bom caldo de maldade, né? Aparece mesmo. Mas tem uma coisa que para mim me bate muito forte, sabe? E que é assim, a raiva, a maldade dentro de nós muitas vezes nasce do medo. E muitas vezes nasce da tristeza. Eu, como psicoterapeuta, eu posso dizer que quando eu vejo, assim, casais em conflito e começa a surgir maldade e briga e maledicência entre os dois e tal, quase sempre, se você ferver esse caldo até as últimas consequências, né? Alguém está com muito medo, né? Ou alguém está muito triste. Tanto é que, para mim, quando eu vejo um paciente começar a ficar muito raivoso e começa a espelir aquele féu, aquelas nuvens negras dentro de si, e o antidepressivo, às vezes, ou então um pouquinho de espera ou um pouco de paciência, faz com que aquilo vire choro e vire tristeza. Então, eu acho assim, sei lá, 60% ou qualquer coisa aí das maldades que a gente vê é tristeza e medo mal dirigido. Mas existe aquela maldade que é pura, aquela maldade do Goebbels, né? Aquela coisa ariana mesmo, que é pura, que nasce dentro de um espírito mesmo animal do ser humano. Mas aí essa maldade sistematizada é ódio. Exatamente. Porque, por isso que eu digo, ela precisa se inclinar em alguma coisa. Ela precisa se inclinar ou numa ideologia, ou em qualquer outro tipo de pensamento fixo, ou na la foule, né? Que é a loucura de uma horda e um caos, né? Aí ela aparece, sim. Eu me lembro, quando eu era garoto, eu era escoteiro. E uma vez a gente foi lá no Maracanã fazer um negócio chamado Tarde Sagrada, que era um negócio que eles juntaram todas as religiões e tal, então era para ser uma coisa maravilhosa, né? E de fato foi até um certo ponto. Saíram todos a sua vida. Não, não. Deu um quebra-quebra, que foi uma coisa horrível. Foi uma coisa horrível. Ninguém sabe como que aquilo aconteceu, nem porquê. Acho que nunca vai se saber. Quebra-quebra em nome do senhor. Mas virou uma coisa... Não, virou insano. Ficou insano. Não foi por causa da ocasião. Foi por causa daquele grupo de pessoas que estava lá, né? E alguma coisa deu errada, sabe? E eu me lembro que foi um dos momentos que eu fiquei mais assustado na minha vida, porque eu vi aquela horda enlouquecida andando para lá e para cá, eu fui me escondendo no banheiro, porque eu não tinha nada para me proteger contra aquilo. E surgiu do nada. Absolutamente do nada. Algumas vezes na minha vida eu já vi o ódio, a raiva, assim, surgiu do nada. Absolutamente do nada. Aconteceu o que aconteceu. E o mistério? O Santo Agostinho se debruçou sobre a questão da maldade, ele, grosso modo, muito resumidamente, ele dizia que a maldade, ela existe por causa da ausência de Deus. Você concorda com isso? Concordo. Eu, como teista, concordo. Deus também, inclusive, numa questão filosófica. É, exatamente, eu concordo. É a falta de um parâmetro superior a guiar a tua vida. Quer dizer, quando eu vejo uma pessoa agir de uma maneira que nós chamamos de animalesca, mas não tem nada de animal, porque o animal não faz aquilo, né? Eu fui para a África, dei de cara com leão, com leoa, com leopardo. Nenhum deles veio para cima de mim e fez uma crueldade que esses fascinos eles fizeram com a pobreza dentista em São Paulo. Claro, claro. Então, eu concordo. Eu acho que é a falta de Deus, sim. É a falta de uma referência superior, natureza fundamental. É isso que define o ser humano. Eu já tentei muito tempo ser um rousseuiano, né? Ah, não, o bom selvagem, não sei o quê, a sociedade, o que faz. Não. Aí eu fui para o outro lado, virei um roubeziano. Não, tem que pegar essa turma toda e botar o cabreço nele e ponto final. Hoje em dia eu não sei, não. Eu te confesso que eu meto na cabeça que há realmente um sentimento lá profundo que está lá inerte, está dormente, mas que exatamente essa falta de um parâmetro superior de reflexão faz com que aquilo... Espeta a besta que existe. ...bora e a cabeça para fora. É aquela história do que se dizia, né, do Goethe, do... Eu acho que era o Goethe que dizia, né, os alemães são um povo que tem individualmente os maiores talentos, né, mas quando se junta em coletividade pode fazer coisas extremamente dramáticas, trágicas, cruéis, né, e nós vimos isso na história do mundo, né. Ele falou estimável na singularidade e lastimável na pluralidade. O mal existe dentro de nós? O mal é inato? Desculpe. E onde pode existir? Vou andar o mal sozinho pela rua? É, mal! É daqui! Não, tem gente que diz que o meio faz o mal. Sim, o meio faz o mal e o mal faz o meio. Ou seja, quando falamos do ser humano, eu concordo plenamente com Belmiro. Eu não sou religioso, mas sim Deus, cara, Deus nos livre e guarda, como falava o velho Luiz Andrini. Uma lei interna, que se chama de Deus e que eu acho, que eu carrego, é uma lei que determina meu desejo. É uma lei inconsciente. Por isso, às vezes, eu digo, se Deus quiser, se Deus é inconsciente. E nesse sentido, eu coloco a questão eu. Mas, nesse sentido, nós estamos distantes com o que ele opina. Ou seja, o que seria essa lei? É algo de um super eu que me marcou, diríamos, um parâmetro a seguir em minha vida e da qual eu tenho que dar conta. Não é assim que você vê, Belmiro? É isso. E é verdade, o animal só ataca com fome, em primeiro lugar. E, em segundo, Marito, vou te dizer uma coisa. O animal não se organiza para acabar com a sua própria espécie. O ser humano, sim. Então, dizer que nós somos... É animal, é uma ofensa ao animal. Nós, quando tratamos um ser humano de animal, sempre falo que é uma ofensa para o animal. O ser humano não tem instinto. Tem o que o velho Freud chamou de tribe, que já tinham visto isso anteriormente, Schopenhauer e Nietzsche, mas quem o vai desenvolver mesmo é justamente Freud. E em que ele vai desenvolver? Em coisas, por exemplo, fantásticas. Eu vou contar um exemplo do mal. Eu tinha um técnico de eletricidade que tinha que vir à casa, ainda estava casado com a gentile. Marca e não vem. É bem típico aqui, não? Tem marca e não vem. Marca uma segunda vez e não vem. Não marcou nada e me apareceu um dia quando eu estava saindo. Mas eu me digo, eu sei como você me faz isso. Ah, amigo, aquela coisa toda. Eu digo, não, mas espera, você me tem que ter avisado. Eu estou de saída. Bom, se não se quiser eu vou embora. Bom, se quiser eu vou embora. Não vou reproduzir o que ele falou dentro da minha casa. Mas mandou minha mãe sabe aonde. Eu vi o pau perto para dar para a cabeça dele, mas eu nem precisei do pau. Falei, você, você não conhece minha mãe. Você deve estar falando de uma mãe que você conhece muito bem. Pronto. Acabei com o cara. O cara ficou assim. Ficou sem palavras. Ou seja, eu virei o discurso para ele. Eu fiquei cabeça para baixo. Está falando de você, cara, não de mim. Porque como eu me vou tratar a minha mãe mal, se eu nem conheço a minha mãe. Deve estar falando de uma mãe que ele conhece muito bem. Antes de começar este programa, eu falava que tinha um diabo dentro de mim tremendo. Se eu vou escrever uma peça como Dom Ricardo Terço, que você me prestigiu com tua presença, eu me miro, evidentemente dentro de mim tem que ter um cara muito sujo e nojento. Sim ou não? Não é a nojenta peça? Sim. Então, o problema não é isso. O que é o que diz, por exemplo, um senhor como Pablo Picasso? D'or duro, on fait l'or duro de la criação. Ou seja, do excremento a gente faz o ouro duro da criação. O problema da loucura, porque isso tem que ver o mal com a loucura, que não é essencial a nós. Isso já o falava Blaise Pascal, no pensamento. Então, nós temos que ver essa loucura. Que é o que nós fazemos? Porque o que eu acabo de dizer, a gente lhe disse claramente, todos nós temos um judeu dentro. Mas é mais fácil pegar o judeu que está fora. E por acabar com o judeu que está fora. Mas ele assume que tem um judeu dentro. Me entende? Ou seja, o mal, sim, o mal somos todos. O problema é o que fazemos com esse mal. Lhe disse também Goethe, já que você falou Goethe Mefistófeles. No caso de Goethe, mais santificado ele. Não me disse Mefistófeles. Eu sou aquela energia que sempre o mal procura e sempre o bem cria. Eu me li no meu livro e digo, desculpe, meu caro poeta Goethe. Não é sempre que o bem procura. Não é sempre que o bem cria. Porque nós sabemos como o mal se espalha por aí. Agora, também de um ponto de vista um pouco filosófico, fazer o mal faz bem para algumas pessoas? Olha que pergunta difícil que ele me faz. E é uma pergunta que eu não posso recorrer aqui para responder. Eu acho que sim. Eu acho que sim. De uma maneira distorcida, sim. Sim, porque nós temos expressões disso aí. A vingança é um prato que se come frio. Temos, assim, muitas expressões que nós usamos, dizendo que a vingança, que o mal. Nós temos uma... Aqui nós vamos entrar num território, você vai me obrigar a entrar num território aqui espinhosíssimo. Um território do que é justiça. Porque o jeito que o ser humano faz para fazer o mal ser aceitável para ele mesmo é chamar de justiça. Qualquer coisa que você possa fazer, se você tem a coragem e a burrice de chamar de justiça um ato ruim, você já, automaticamente, já se justificou. Aliás, eu nunca vi nenhuma coletividade de maldade, seja general, seja o que for, que nunca fez um mal e chamou de justiça. Então, agora a gente entra, sim, no que é justiça e tal, vai entrar numa coisa comprida. Eu não vou entrar nisso, eu vou tentar responder você de outra forma. Dizendo assim, no começo, no mundo antigo, a justiça era vista como algo que vinha da natureza. Presumia-se, então, que o homem não tinha um senso de justiça próprio. O senso de justiça dele era compartilhado com os leões e os outros animais e tal. E, obviamente, aquilo falhou. Na Idade Média, o senso de justiça veio de fora, veio de Deus. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Aliás, Santo Tomás de Aquino já começou a casar essa coisa com a razão. E casar a justiça divina com a razão. Depois, uma história comprida, passando por Hugo Grosso e um monte de coisa, acabou no Iluminismo, onde diz assim, não, a justiça só pode vir da razão humana. Tudo isso se opondo àquilo que se chamava de Estado de Natureza. Para Hobbes, Estado de Natureza era esse quebra-quebra geral. Para o Locke, já não era. Para o Locke, Estado de Natureza era a possibilidade de cada um atingir sua própria liberdade. Aí passou-se um tempo com isso. Hoje nós estamos na era da normatividade. Quer dizer, o senso de justiça hoje não vem nem da razão, nem tampouco da religião, nem tampouco da natureza. Vem da capacidade que nós temos de estabelecer regras que são inteligentes o suficiente, ou bem escritos o suficiente, para poder segurar os instintos das pessoas. Eu diria o seguinte, quando você observa qualquer uma dessas mortalidades, a justiça também faz bem. Então, eu acho que nós, assim como o Nietzsche, na Generalização da Moral, o Nietzsche trata de uma maneira brilhante desse assunto, que, aliás, o livro é sobre isso. É maravilhoso aquele livro e é sobre isso mesmo. E o Nietzsche deixa bem claro que a injustiça pode fazer, a injustiça pode se fazer bem, como a justiça também pode se fazer bem. Aí vem a minha resposta, que eu acho, que essa é a nossa capacidade de escolha, é a única coisa que Deus ou a nossa própria natureza nos deu. É a capacidade de escolher. Porque nós sabemos, eu tenho aquela coisa dentro de mim que todo mundo nasce sabendo do certo. Você não me respondeu. Se o fazer o mal faz bem para algumas pessoas, vou passar para o meu amigo. Não, mas espera aí, eu estou respondendo agora. Eu preparei para responder. É assim, eu preparei para responder. Melhores momentos ainda. É assim. É assim. O que faz bem é você fazer a sua escolha. A escolha é de cada um. Todos nós sabemos o que é bom e o que é errado. Nós fazemos essa escolha. Então, está além do bem e do mal, como está lá o Nietzsche. Nós vamos além do bem e do mal ali. Ali está na própria capacidade do ser humano de fazer suas escolhas. E é isso que está a chave de tudo. Aí está a vantagem, além do bem e do mal. Meu amigo, exatamente. Então, você tem a vantagem. Olha, a minha mente é um pouco mais pedestre, bem mais pedestre, mas eu acho o seguinte. Ah, eu vejo sim. Vejo pessoas se sentirem prazer em provocar o sofrimento de terceiros. É o espírito do basoquismo? Um cara capaz de fazer isso que aconteceu com a dentista. Agora, vou dar um exemplo bem mais doméstico. Meu sogro tinha um amigo, amigo íntimo, que se gabava de ser um homem muito insensível. Uma vez ele contou, assim, em tom de basófia, que, como ele tinha uma fazendola, os netos adoravam um terneiro lá, um bezerrinho. E ele disse, ah, vocês parem com isso, isso aí um dia vai virar bife. Ah, não, o que é isso? É, tá bom. Amarrou o terneiro numa árvore e sacrificou o animal e matou o animal e mandou tirar os bifes, né? Fazer carne. Carnear. Olha, no meu tempo de menino, antes de eu ser classificado como usuário de linguagem imprópria, isso, um cara que fizesse isso, era denominado de escroto. Esse cara é um escroto. Esse cara não pode fazer uma coisa desse tipo sem dar uma prova de escrotidão. E não tem outro substantivo adjetivo na língua portuguesa. Quer dizer, a pessoa se comprazer de provocar um sofrimento no neto só para mostrar um princípio de, não, animal é animal, eu sou nada. É claro que se você for lá para o terreno literário, filosófico, você vai, não, isso aí é uma demonstração do transcendentalismo judaico-cristão, que o homem foi criado para dominar a natureza, o homem foi criado para dominar os outros animais. Nada disso. Eu acho que isso aí é a demonstração cabal de que a pessoa efetivamente se compraz com o sofrimento de outros. A gente pode dizer que o paroxismo, o ápice da maldade humana foi a Segunda Guerra Mundial, foi a forma como os nazistas sistematizaram o extermínio em massa de judeus, eslavos, ciganos, intelectuais. Sim, 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 eu acho que sim. A primeira guerra, a primeira, a primeira guerra abriu o caminho, eu acho que a Segunda, a Segunda foi, foi justamente isso. Eu não tenho dúvida de que sim, que o extermínio dos campos de concentração foi, assim, diríamos, o ápice, não, da maldade, e principalmente era regido cientificamente. Aqui deveríamos entrar e trazer a Hannah Arendt, em sua reflexão sobre o cientificismo que se usou dentro do comunismo, dentro do nazismo, dentro do totalitarismo. E um discurso científico. Por isso que, em esta montagem recente que eu fiz, trato o sistema como um sistema totalitário que vivemos. Não é casual que Arturo Wy, que representa a Hitler, está com um cifrão aqui, e não com a swastika. Mas, se me permite, e aí está a questão que nós deveríamos ver. Se você lê Mein Kampf, você vai encontrar várias expressões de Hitler dizendo que não somos os donos do mundo, nós não merecemos existir. Se não temos as maiores construções do mundo, tem que ser derruído tudo. Um pensamento que vai desde uma posição absolutamente sadista, sádica, a uma posição masoquista. E isso representa muito bem uma novela, um conto, novela de Kafka. Frank Kafka tem um conto que se chama A Colônia Penal. Não sei se vocês conhecem. Vocês veem que o torturador morre com o próprio elemento de tortura. Assim como ele estava destruindo as pessoas, ele termina mostrando como funciona o aparelho e se coloca. Ou seja, é um movimento pulsional. Dentro, fora, fora, dentro. Em Realengo, o menino que entrou e começou a matar estudantes, principalmente meninas, lembram? Eu mato. De repente, alguém lhe dá um tiro a ele, que lhe oferece, alguém me mata, reflexivo, eu me mato. As três vozes do verbo fundamental, que estão aí, que estão na nossa Constituição. Ou seja, quem mata? E no filme 11 de setembro, de Michael Moore, tem uma passagem de um jovem norte-americano falando de Afeganistão. E lhe perguntam, o que é que sente quando mata alguém? Que me estou matando, disse o rapaz norte-americano. Ou seja, não se mata sem suas consequências. Isso é uma questão que, me parece a mim, está muito, por mais que seja o mais violento. Pegue os mais violentos, pagaram, e você deve lembrar, aquele que com ferro fere, com ferro morre. Morre, não é? Ou morre, não sei se morre ou é ferido. Com ferro será ferido. Como? Com ferro será ferido. Será ferido. Bom, com ferro mata, com ferro será morto. Não há saída. Então, eu acho que a questão da violência, esse está, eu lhe recomendaria, é muito lindo o texto, você não, porque você lhe fala Freud tem urticária, mas se vocês têm condições de ler, se vocês têm, leiam, leiam, malestar, malestar na civilização de Freud. Eu acho que hoje em dia, todo mundo, inclusive, quem está assistindo, deveria ler isso aí, é uma obra prima. Bom, está acabando o bloco, mas deixa eu fazer uma última maldade antes, assim, rapidamente. Se nós, a gente pode considerar a maldade como uma doença humana, Mário? Rapidinho. Olha, eu achava isso, até ler a genealogia da moral do Nietzsche. Eu quero lembrar, sim, a gente pode colocar toda essa questão simplesmente num ponto semiológico, quer dizer, como o Nietzsche diz, você fala que existe uma coisa chamada bem, fala que existe uma coisa chamada mal, depois constrói um castelo em cima disso. O Nietzsche derruba tudo isso, e diz assim, isso sem ficar lendo bem e do mal, e dizer que são só palavras que nós inventamos. não vamos ter tempo de entrar nisso, claro, mas eu acho que essa reflexão fica no ar, fica no ar. Que nós construímos tudo o que nós estamos dizendo aqui, coisas que eu acredito também, eu compartilho com vocês tudo o que vocês estão dizendo, mas eu não, eu pessoalmente não sei exatamente de que eu estou falando quando eu falo de bem e do mal. Eu não sei o que é bem e o que é mal. O bem e o mal, eu acho que também são construções sociais, você vai para os aztecas que pegavam o pobre do menino com 18 anos, levavam para o alto da torre, da pirâmide e tiravam o coração fora. Isso era considerado uma coisa normalíssima deles como um ato litúrgico. E eles não deviam ter nenhum remorso de fazer isso. Não, e o pior que não era isso, que para o menino ele é em cima. Era uma honra. Ele era campeão de todo um campeonato, não era qualquer um. Ele passava um ano sendo tratado a Pondeló. Era uma honra para ele. Era uma honra. Talvez para ele não fosse honra nenhuma. Honra para quem, carapalho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não pode separar essas dimensões, a dimensão individual e a dimensão coletiva. É uma doença coletiva, sim. Eu acho que é uma doença e ela não tem cura. Eu acho que não tem. Tem cura ou não tem cura? Não. Estrutural para mim. É estrutural. Para mim é estrutural. É do homem. O problema, como digo sempre eu, o que fazemos com isso? Ou ela faz com a gente ou não fazemos com ela. Uma dessas duas alternativas. A mim não me parece que não é aqui ou o Khan ou o Sade. E o Khan tem um trabalho maravilhoso. Khan com o Sade. Ou seja, toda a pureza de Khan com toda a M de Sade. E não tem como sair disso aí. Não somos isso. Há um lado nosso recalcado. Há um lado nosso tenebroso. De nossa criança. Nós éramos polimorfos, perversos quando éramos crianças. Tudo isso está dentro da gente. Não foi embora. Não é que apagamos. Está impressionante. Isso é o que nos põe em movimento. Agora, o que fazemos com isso? Quando a sociedade não te brinda, por exemplo, possibilidades para isso, eu me estou aproximando um pouco ao pensamento chinês, entender Tao, por exemplo, é totalmente contrário ao pensamento ocidental. Eles partem com Tao, que é um grande buraco, onde surge tudo. Nós aqui, não, nós surgimos das coisas. Ou seja, lá surge o que sustenta o ser e o não ser. Aqui, quando você fala não ser, eu penso, logo existo. Eu põe onde eu sou. É mentira. É nada. A gente pensa porque é um vazio. Posso dar um exemplo de 15 segundos de maldade? Sim, claro. O masoquista diz para o sádico, me bate. O sádico diz, não. Esse é o verdadeiro sádico. Bom, só dá para terminar esse bloco citando o Milor Fernandes. Deus criou o homem, se arrependeu, criou o macaco. Eu vou dar um interval, eu vou trouxe. Mas tudo bem. A CIDADE NO BRASIL Absolutamente desconhecido para os nossos comentaristas. E vamos começar com você, Hugo Mengarelli. Vamos falar sobre clichê. Clichê no momento. Você já ouviu isso milhares de vezes. As pessoas falam isso o tempo todo. Isso virou até tema de um comercial muito bem bolado sobre a Copa do Mundo. Se agora está assim, quando chegar a Copa do Mundo, imagine como vai ser. É, falta um ano para a Copa do Mundo, meu amigo. E nós estamos aí, o país está parado, siderado, esperando essa Copa chegar. As obras não aconteceram. E nós estamos dando um atestado monumental da nossa incompetência, da nossa inconsequência. Da nossa melegomania. Megalomania. Sim, megalomania. Melagomania. Melagomania. Com sinal, ficou mais bonito. Mas você tem que entender que estou com o neologismo ultimamente. Tá bom. Megalomania. E é terrível isso. Porque já o Mundial é um peso. Ora, Mundial e Olimpíadas juntos, gente, nenhum país do mundo fez isso. De onde, de onde, de onde, em cabeça de quem podia entrar? Em cabeça de Bagra, desculpe. Porque não podia entrar em outra cabeça. Que é isso, companheiro. Não, sim, pensem um pouco. Tudo bem, vamos supor que o Mundial seja. Pela razão que todo mundo conhece. O Brasil tem um dos melhores futebol do mundo. É um país que tem a ver com futebol. Enfim, diríamos que existiriam condições econômicas para desenvolver isso. Só que isso está sendo desenvolvido de uma maneira atroz. Porque cada vez que a gente vai a saber o que custa um estádio aqui, e comparamos o que custa na Alemanha, o mesmo estádio, lá custa um terço do que custa aqui. Só que lá, paga um trabalhador em três vezes mais que ganha aqui, ou quatro. Então, você não consegue entender aonde vai tanta grana. Ah, 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 ah. Que é uma coisa assim que... Bom, quem vê ESPN Brasil e os programas como o Batebol e todos eles, sabemos muito bem, porque constantemente, diariamente, denuncia. Agora, por exemplo, saiu a denúncia da Belange. O que o futebol, como máfia geral, a Belange teve que sair da FIFA, porque... Não sei como ele está vivo ainda. Como está vivo. Ou seja, esses caras se enriqueciam, levaram milhões e não passa nada. E aqui está acontecendo exatamente isso. Que clichê. Eu acho que o clichê de moda hoje é entre, faça seu negócio como Carlito Brown fez, não, como se chama, la cacharola... Cacharola, né? Cacharola, a cacharola essa, que já FIFA la proibiu, parece. Porque o que aconteceu na Bahia, no outro dia, já proibiu. Não que foi a presidenta a sacudir a cacharola. Gente, que coisa mais doida. Esse desculpe, você fala de clichê. Nós somos estereótipos. Passamos a ser estereótipos. Nós somos mais que isso, cara. Espera aí, mas, Belmiro, estereótipo de incompetência. Só para citar alguns exemplos, eu estava ouvindo outro dia uma reportagem sobre os absurdos das obras da Copa do Mundo. Então, é um estádio cuja sala de imprensa não tem tomadas. Pronto, não tem tomadas. Sala de imprensa não tem tomadas. Estádio da Fonte Nova tem 6 mil pontos cegos. O Maracanã, recém-inaugurado, chove. 95% do Maracanã está coberto, mas em 5% dele chove. Justamente nos ingressos mais caros. Quer dizer, o cidadão também... Tem direito à chuva. Tem direito à chuva. É produto adicional. E depois a gente ainda faz... É o chamado eco-ingresso. Ah, deve ter aquilo. Deve ter a ver com a rainforest. É o ingresso ambiental. É, essa coisa assim. O ingresso verde. Dá para explicar, Belmiro, você que é um estudioso da administração pública, dá para explicar tanta incompetência? Dá, dá. Primeiro que isso aí tem uma meta lógica que está na clara. 60 bilhões de reais públicos aplicados do jeito que estão sendo aplicados e isso sobra para muita gente. Então, não vamos bancar os ingênuos, não, que tem gente que está muito feliz com esse ambiente, dessa confusão toda, dessa confusão toda. É o mesmo caso dela ordir. Dessa ordir, desse lixo todo, dessa sujeira toda, vai surgir muita ordir para adubar muitas fortunas pessoais. Mas é uma coisa, né, Ney? E é a nossa tradição de misturar a megalomania com a improvisação. Quer dizer, o negócio do... Aliás, eu estou escrevendo no domingo sobre a cachirola, sobre a vinada cultural e sobre o robô dos meninos da PUC. A vinada cultural de Curitiba é um achado. Achei uma delícia aquela história. Foi exigente. E mexer com a história da vinada, da vina e da virada cultural. Os robôs dos meninos da PUC é outro achado, porque os meninos fizeram uma coisa super séria, tem 16 motores, não sei quantos chips, mas o robô sapateia, que nem um passista da escola de samba. E daí vai o Carlinhos Brau, que eu considero o cara mais pernóstico que passou na terra brasileira em cinco séculos. E acha que inventou a roda, inventou a cachirola, que nada mais é do que o cachixi, que é aquele coisinho do cara que toca bimbal. Aliás, é chatíssimo aqui entre nós. E ele, então, inventou a cachirola. Daí vai a presidenta. Olha, isso tem até um toque transcendental. A ministra está lá tocando cachirola. Primeiro jogo, jogaram mil cachirolas no campo. O campo já acabou. Imagina se perder no Brasil e no jogo. A Copa do Mundo é a mega cachirola. Mas é exatamente isso. Destruíram o estádio do Atlético inteirinho para fazer um outro estádio em cima, que talvez não fique pronto. Destruíram o Maracanã e fizeram outro aqui. Chove em cima de 5%. 5% de 80 mil pessoas são 4 mil pessoas. Sem que pagar a fonte nova é que tem 6 mil pontos cegos, mais de 10% do estádio. Refazem, fazem o estádio em Brasília de 70 mil pessoas com o nome de Estado Nacional, que nada mais era o estádio Mané Garrincha, que nunca encheu na vida dele durante 30 anos. Não, é 3 mil o máximo. Isso é a cachirola mental. A cachirola mental. É a cachirola mental junto com a cachirola instrumental. Instrumental. Mário Leão, depois dessa sessão de reclamações e quase impropérios que nós fizemos... Agora eu vou ficar horrível. Eu imagino que eu vou ficar horrível. Você ainda vê alguma coisa positiva nisso tudo? Nem um pouco. Olha, vou dizer uma coisa. Eu, pessoalmente, não gosto de futebol. Acho futebol muito chato. Mas eu até admiro as pessoas que gostam porque eles encontram um entusiasmo imenso naquilo que, para mim, fica perdido. E é uma pena para mim isso aí. É, é uma pena. É uma pena para mim. Não, não é mesmo. É uma pena. É uma pena para mim. Porque eu não sei... Porque eu vi o Bayern jogando... Mas, mesmo assim, em respeito às milhões de pessoas que encontram muita alegria no futebol, isso é um estupro. É um verdadeiro estupro. É um estupro da boa vontade do brasileiro. É um estupro da nossa alegria como povo. Que se pegue uma coisa que é praticamente sagrada aqui entre nós, que é o futebol. É sagrado para a maioria das pessoas. Seria um prazer imenso para todo brasileiro. Com exceção de mim, porque eu não vou nem assistir a Copa, eu vou embora para algum lugar de raiva. Aproveita que vai ter 11 dias de feriado. Vou ter 11 dias de feriado. Mas eu, assim, felicito as pessoas que vão encontrar muita alegria com isso. E eu fico com muita pena dessas pessoas serem absolutamente estupradas na sua inocência. Quer dizer, com toda essa vontade de assistir uma Copa, com toda essa vontade de torcer para o Brasil, saber que mais uma vez entramos nessa máquina estúpida, malvada e extremamente perversa, que é o PT, que vem nos estuprando há muitos e muitos e muitos anos. E agora, dessa vez, foi com areia. E é isso que eu quero dizer. Vale e Negrão. Foi com areia. Você consegue ver alguma coisa dentro desse... Realmente, até eu citei na abertura desse bloco, que virou clichê. Tem um clichê de uma cervejaria dizendo... Todo mundo estava falando, se está ruim agora, imagine na Copa. Então, todo mundo dizendo, na Copa vai ser festa. Você consegue ver alguma coisa positiva nisso, ou o Gomingarelli? Você acha que realmente... Olha, eu não tenho bola de cristal. Porque podem passar as piores coisas, mas se o Brasil é o campeão do mundo, querido, acabou tudo. Acabou tudo. Vamos ser francos, não nos vamos enganar, porque nossos povinhos, querido, não vão muito longe... E aí que está a tragédia. Sim, está a tragédia. Concordo comigo. Mas isso é o que eles estão jogando. Eles vão jogar todos nesse campo. Porque se... Vamos supor que o Brasil não é campeão do mundo, e a economia como está indo, também não é a melhor do mundo. Eu não sei se o Lula ou a Dilma se reelegem. Eu não sei. Vai começar a fazer algo o barco. Me entende? E nós sabemos muito bem, muitos caras, que eu me lembro, que hoje estão no governo, em 1978, me convidaram para ir assistir a Argentina e o Brasil, porque eles iam torcer a favor da Argentina, porque estavam contra a ditadura. E eu estava indo para lá, e de repente me paré. Digo, caramba, em minha terra é uma ditadura muito pior que esta. Eu estou torcendo para a Argentina. Estos caras estão torcendo para a Argentina, sendo brasileiros? Ah, não. Me fui de meu vizinho, que tinha o televisor colorido, ele e o amigo torceram para o Brasil, e torcimos para a Argentina. Eu não podia imaginar, porque eu sempre digo, olhe filho, segundo dia, encontro você torcendo contra o Brasil, le arranco na cabeça. Porque isso é uma coisa fundamental. Como agora estão todos torcendo para o Brasil? Naquela época torciam contra o Brasil. Ou seja, vê que tem uma coerência tremenda. Porque isso, tudo bem, podem ter todas as críticas que se façam, mas é uma coisa que ou você se identifica ou não se identifica com isso aí. Então, não é só usar por interesse político ou casualístico, por exemplo. E em torno do que estava falando do meu micro, e também você colocou, Mário, aí você vê a maudagem orquestrada, bem trabalhada, muito bem elaborada, como você falou, você deu um termo antes, estruturada falou, instrumental. 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 Com paz e amor. Com paz e amor. Com paz e amor. Bem instrumentada. Eu não sei o que te dizer, eu não sei. Porque se não sai, eu fico pensando em alguns momentos, acredito que a Argentina faça muita coisa, mas vamos supor que chega a fazer alguma coisa e se enfrenta, como você disse, uma semifinal Argentina e Brasil. Eu sinceramente espero que o Brasil não chegue a semifinal. Não, não importa. Mas vamos supor que chegue. Com esse tipo de estupidez humana. Eu não sei o que pode chegar a acontecer. Eu não sei, eu tenho medo. Eu não sei o que pode chegar a acontecer. Então, a mim me parece que tem muito cuidado com essas coisas. Desculpe. Olha, eu estou um pouco vacinado, sabe por quê? Porque eu acho que o símbolo de tudo isso é a seleção. A seleção, a história do Nelson Rodrigues, é a pátria de chuteira. A pátria de chuteira, é claro. E a seleção brasileira deixou de ser a pátria de chuteira há muitos anos. Há muitos anos. Passou a ser a pátria da seleção. A pátria de chuteira era o Garrincha que jogava com injeção no joelho. Era o Vavá que jogava com a meia arriada para mostrar que não tinha medo de beck. Era, era o Castilho. Eu sei que é um resumo do que é a seleção brasileira. Eu falei, a minha mulher, a Ana, assistindo o jogo do Barcelona de Sineio, eu conheço mais os jogadores do Barcelona do que os jogadores da seleção brasileira. Eu sei quem são os jogadores do Barcelona. Você pega aquela turma que é uma legião estrangeira que não tem nenhum tipo de... É isso que me dá pena da população, sabe? Que a população ediliza esses caras. Eles não estão nem aí. Você acha que eles estão aí? O cara ganhando o que está ganhando hoje em dia? Quer dizer, acabou aquela mística, né? Eu sou... Então, como eu estou vacinado contra a seleção já, não me dou não o trabalho nem de ver a seleção, porque me dá raiva ver tanta gente ganhando tão bem e fazendo coisa tão vagabunda em campo. Eu prefiro ver o jogo do Bayern contra o Barcelona, que deu dois chocolates lá, como está na moda dizer. Acabou com a arrogância dos espanhóis em dois momentos. E estamos conversando. Eu não aguento mais essa... E me dá, como disse o Mário, muita pena de ver a população ser explorada por esse tipo de coisa. Agora começa a hipérbole, né? Não, Brasil, Brasil... E aí vai o Galvão Bueno e grita, e todo mundo... Ah, porque não sei o quê. Mas isso tudo é uma contrivance, né? Isso tudo é um grande construto aí comercial, né? Para poder vender... Sociedade de espetáculo. Um monte de coisa. Sociedade de espetáculo. Mário, existe assim, muita gente resmungando contra os excessos dessa... Primeiro foi vendida como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? Hoje já se vê que não é tanto assim. Mesmo Curitiba, recentemente, a própria prefeitura admitiu que menos de 40% das obras previstas para a infraestrutura da cidade estão... Não é sobrada nada. É, praticamente, o que vai acontecer, se acontecer, é realmente a conclusão do estádio. Acho que a única coisa que vai ficar pronta para o evento aqui em Curitiba... Nem a linha verde vai ficar pronta. É, linha verde, corredor de transporte, nada vai funcionar. O metrô, o que as pessoas vão fazer. A gente consegue ter um pouco de otimismo dentro disso ainda, ou a ficha vai cair para as pessoas a partir desse evento? Quer dizer, a frustração vai fazer com que as pessoas tenham um choque de realidade. Eu acho que eles não vão ter choque de coisa nenhuma. Eu acho, e pior, se o Brasil ganhar, como você falou ali, é aí que vai ser pior. Falta combinar com os outros. É bem assim. Principalmente com a Alemanha. Falta combinar com a Alemanha, com a Espanha, com a Argentina. Eu até posso fazer uma maldade aqui, se me der licença de fazer uma maldade. O desejo para essa Copa é o que todos desejaram para a Olimpíada de 1936 para o Hitler, com o Jesse Owens, que chegue alguém aí e desmonte toda essa palhaçada. Eu continuo dizendo, eu fico muito preocupado de ver o estupro do povo brasileiro. Primeiro que eu acho que esses estádios não são construídos para serem acabados. Eles são só pretextos para se roubar. Aliás, se acabar, é ruim, porque acaba a oportunidade de roubar. Eles vão ter que fazer outro estádio, outra coisa, outra coisa para roubar mais dinheiro ainda. Não, mas não se preocupe. As Olimpíadas vêm aí e o Maracanã, que está sendo concluído, vai ter que ser desmontado, vai ser adaptado. Está sendo privatizado. A administração, mas a propriedade não. As obras vão ser por conta do Estado. É assim. Eu acho até que os estádios têm até o formato que é metafórico. Porque, se você olhar bem, eles parecem um ímã, a maior parte deles. E a mesma finalidade do ímã. Quer dizer, é uma coisa que foi criada para ser destruída mesmo. No nosso caso, pela recorrência disso aí, é o ímã incomplacente. É o ímã incomplacente. Na verdade, tem uns que até fazem assim. O problema não é esse, Mário. O problema das coisas piores é que estão parecendo todos iguais os Estados. Exatamente. E antigamente não. Estava falando de Luciano de Castro, bate-bola, ele é do Rio de Janeiro, é um menino, maravilhosa cabeça desse menino. Ele entrou a ver, quando inauguraram, inauguraram com os amigos de Ronaldo, com os amigos de Bebeto. Imagina se uma coisa dessa se vai inaugurar, mas tudo bem. Inauguraram com ele e este rapaz entrou e se assustou, porque quem entrava no Maracanã era aquela coisa monstruosa, aquela coisa enorme, fantástica. Agora virou um estádio comum. Então, ele se sente violentado cá. Ou seja, todos os estádios são modelos da FIFA. Por que a FIFA, por exemplo? Te manda fazer o estádio, vem aqui, vai levar uma grana violenta e não vai deixar um tostão para o governo, porque está em centro de... O que é isso? É a casa da Maizuana, miramos, gente. Agora, quer ver? Eu tenho um clichê para nós. Imagine quantas escolas, quantos hospitais. Imagine quantas... Não perca tempo com isso. Mas é, miramos. Quanta infraestrutura aquilo que estava precisando. Olha, gente, eu sou mais singelo. O caso daquelas famílias que foram atingidas por duas tragédias no Rio de Janeiro, lá naquele Morro do Bumba, em Niterói, e depois lá na região Serrana do Rio de Janeiro. As casas não foram nem empenhadas, quer dizer, são quantas mil casas populares, 1 e 200 casas. Até hoje não está pronto, isso foi há dois anos. Os estádios vão ficar prontos, vai ter dinheiro para estádio, seja privado ou seja público. Eles vão ficar prontos. Até em locais onde não existe futebol, como Mato Grosso, Manaus, Brasília, enfim. Mas segue o barco. Belmiro, eu me lembro de um artigo que eu li um ano atrás, um articulista da Gazeta do Povo, o Leonardo Mendes Jr., ele escreveu um artigo muito bem compilado, que ele falava o seguinte, a nossa Copa vai ser a Copa do Puxadinho. Nós vamos fazer uma Copa, quer dizer, vamos colocar uma tenda no aeroporto para receber os visitantes, nosso carinho, o brasileiro é muito cordial, não sei o quê. Não deu outra. Ele acertou na mosca. Não deu outra. Voltando a falar, quando eu fui à África, eu fui em 2009, fim de 2009, faltava seis meses para a Copa. O aeroporto de Cape Town, de Cidade do Cabo, tinha um Puxadinho. Só que em janeiro o Puxadinho estava tirado e tinha um super aeroporto novo. Aqui vai ter o Puxadinho, até a Copa e depois da Copa. Quer dizer, é isso mesmo. Agora, como dizia o Jonathan Swift, bem-aventurados os que não esperam nada, que não serão decepcionados. Não vamos perder tempo. Ah, não, quantas crianças se viram educadas. Todos nós estamos cansados de saber disso. Isso é o clichê. Todos nós estamos cansados. Esse é o clichê. Esse é o clichê. Esse é o clichê. Não, é possível. Isso mesmo. A FIFA é isso mesmo. Vem aqui, vai tirar até o último centavo, vai mudar a lei, vai fazer bebê dentro do estádio, não vai pagar uma torção de imposto, vai tirar o pipoqueiro da frente porque tem que ter licença para vender pipoca. Tudo isso. E nós estamos aí. É um ímã incomplacente. Não vai passar tudo isso, não vão continuar virgens ainda para futuras experiências sexo-esportivas. E obedecer as normas estabelecidas, espero que ímãs pulsáteis, porque pelo menos é mais divertido. Então não reclamem da advertência no começo do programa. O programa Cobras e Lagartes de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima semana. Se você quiser assistir algum dos programas do Cobras e Lagartes lá para trás, é só entrar no site da TV da Universidade Federal do Paraná através do site www.ufpr.br. Até a próxima edição. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto